Oi, o Cantar do Galo. Então, pessoal, essa aqui é a história de um cara que foi pra uma cidade muito pobre, onde já tinha um outro cara, né, de outra religião. E aí o cara da outra religião tá me reclamando, olha, aqui essa comunidade muito pobre, e, cara, mal dá pra viver eu pregando minha religião, agora que você chegou, danou-se tudo, né, meu filho? Não vai ter pra nós dois. Aí o outro cara da outra religião falou pra ele, olha o seguinte, tem a história de um galo. Diz que tinha um... uma galinha, um pato, que morava num galinheiro. E... um pato não, tinha um galo, não, tinha uma galinha, que morava num galinheiro. só que o dono vivia esquecendo de dar ração pra essa galinha. E aí, quando chegou o galo, viu a galinha sofrendo, e a galinha falou pro galo, olha, esse dono vive esquecendo de mim. Eu tenho uma ração minguada aqui, cara. Se você vier comer aqui, danou-se, eu vou passar fome. Aí o galo fica tranquilo, galinha. O galo aqui tem gogó. O galo canta. Na hora que a gente estiver com fome, eu canto, e o dono traz a comida pra nós. E aí a galinha ficou feliz. E no canto, o cara da religião que tava reclamando, também ficou feliz, porque ele ficou, poxa, esse cara veio me contar essa história e tal, se o galo vai cantar e pode trazer animamento pra galinha, nós dois aqui tá tudo bem, vamos ficar feliz. E essa é a história. Bom, pessoal, realidade, não seria bem assim. Na realidade, se só se você vivesse numa comunidade pobre, pintasse um outro rabi, um outro cara de religião, esse cara ia ter que dividir as riquezas. Esse é o conceito real. salvo se um outro cara da outra religião ele fosse capaz de promover uma mudança na nossa comunidade e trazer renda pra essa comunidade. Aí, sim, aumenta a renda, aumenta a grana dos dois religiosos. E mais ainda aumentaria se esses dois caras das religiões se unissem. Tipo, olha, vamos um. Um mais um faz dois. Nós dois fazemos o bem pra essa comunidade, independente das nossas religiões serem diferentes. quanto mais a comunidade cresce, mais nós crescemos e mais cresce a nossa religião. E é isso aí. a nossa religião. que a gente vai ter Obrigado.